Boa tarde, rapaziada. Desculpem lá este vento que está hoje, mas é as condições que temos para filmar, então vai ter que ser assim. Ora, o que eu pensei fazer hoje foi dar início a uma série sobre orientação expedita. Ou seja, não é orientação com uma bússola, nem com carta topográfica, nem com mapa, mas sim orientação expedita. Técnicas expeditas, improvisadas, primitivas, o que quiserem chamar, para nos orientarmos no meio da natureza se não tivermos uma bússola connosco. Esse é o aspecto importante, se não tivermos uma bússola connosco. Técnicas improvisadas, então vai ser uma série onde eu vos vou falar de várias técnicas diferentes que podem utilizar consoante a situação e hoje será o primeiro vídeo dessa série. E então para começar esta série em beleza, o primeiro vídeo da série vai ser acerca de orientação expedita, utilizando sinais naturais. Ou seja, sinais que a natureza nos dá e que nos podem fazer perceber quais são as direções dos pontos cardeais mais ou menos, ok? Isto nunca vai ser nem longe nem perto tão preciso como a bússola, vai ser aproximado, por isso é que é orientação expedita ou improvisada, mas através de alguns sinais que a natureza nos pode dar, vocês por vezes conseguem perceber mais ou menos as direções, e isso pode ser importante em certas situações, mesmo que vocês não tenham mapa com vocês, pode ser importante, como eu vos vou explicar já de seguida. Para além disso, também vou falar de alguns conceitos básicos que é importante ter em orientação, a nível de orientação expedita, e por isso é que vos ouvi que este fosse o primeiro vídeo. Já sabe, eu sou feito a partilha de bússcrafo e técnica de sobrevivência, sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bússcrafo no Zoo. Ora bem, então qual é a real importância de nos conseguirmos orientar, ainda que de forma expedita ou ainda que de forma improvisada na natureza, numa situação de emergência ou sobrevivência? Porque se não tivermos um mapa connosco, se não temos bússola, também no princípio não temos mapa. Qual é a utilidade disto? Existe utilidade. E eu vou mostrar aqui já alguns exemplos. Imaginemos que vocês foram fazer um trilho, 15 km, 20 km, qualquer atividade lúdica, canoagem ou o que for, qualquer atividade lúdica na natureza, e ficaram instalados num hotel ou numa pensão. E na noite anterior, antes de saírem, portanto, antes do dia de início da atividade, na noite anterior, olharam para um folheto que mostra lá, ou seja, tem um mapa da zona, e deram uma vista de olhos, ali no mapa da região, se irem deitar e pronto. E no dia seguinte iniciaram a vossa atividade e entretanto viram-se uma situação de sobrevivência. O facto de vocês terem visto um folheto do mapa pode-vos dar uma ideia geral de onde vocês estão, e pode-vos dar outras indicações. Vocês podem se lembrar que, por exemplo, imaginemos, isto aqui estou a dar só um exemplo, vocês sabem que vão estar aqui nesta zona, por exemplo, aqui. Não sabem se estão aqui, se estão aqui, se estão aqui, não sabem bem, perderam-se, estão numa situação de sobrevivência. Não têm bem noção de onde é que estão, mas sabem que, por exemplo, para, imaginemos que isto aqui é norte, isto é sul, isto é este, isto é oeste. Imaginemos que vocês sabem, ou lembram-se, que havia um rio que corria assim, nesta direção. Vocês não sabem onde estão, mas sabem que se conseguirem determinar para onde é que é oeste, independentemente se estão aqui, se estão aqui, se estão aqui, onde querem que se estejam, se conseguirem determinar para onde é que é oeste, e, eventualmente, vão atingir um rio, em algum sítio, e, seguindo, normalmente, rios de alguma dimensão, seguindo, portanto, o sentido da corrente, vão, mais cedo ou mais tarde, encontrar uma pequena, nem que seja uma aldeia, uma pequena polvoção. É um exemplo. Outro exemplo. Imaginemos que vocês não sabem onde é que se perderam, mas sabem a zona, não sabem o sítio preciso, mas sabem a zona. Sabem que aqui, por exemplo, de, sei lá, noroeste para sudeste, assim, neste sentido, bem na diagonal, corre uma estrada principal, ou uma grande autostrada, e vocês sabem que estão, viram no mapa que a zona onde vocês iam fazer a atividade recreativa era para aqui. Não sabem bem onde é que estão, mas sabem que estão por aqui. O que é que isto vos diz? Que, apesar da autostrada ser assim meio torta, se vocês conseguirem determinar o sul, independentemente de onde estão, mais cedo ou mais tarde, vão ter essa autostrada, e aumentam as probabilidades de serem resgatados, de serem salvos. Imaginemos vocês que sabem que aqui, a norte, existe, isto aqui é, os seus prédios. Imaginemos que vocês sabem que existe uma pequena cidade aqui, e viram que existem várias estradas de aproximação. Aqui, depois assim, depois assim, ok. E vocês sabem que se perderam nesta zona aqui, e que tudo isto fica a norte. Ora, vocês podem não saber onde é que estão, podem estar aqui, e se seguirem para norte, vão dar a esta pequena cidade. Mas se estiverem aqui, vocês sabem que não vão dar a esta cidade, mas sabem que vão dar a uma estrada que vai dar a esta cidade. Portanto, existem várias situações, isto aqui até pode, por exemplo, isto aqui até pode ser esta distância, e até pode ser 20 quilómetros. Por exemplo, aqui parece perto, não desenho, mas pode ser 20 quilómetros. Mas, se vocês, por exemplo, aconteceram uma situação em que vocês não têm mapa, mas têm uma ideia visual, ou porque viram, quando prepararam o trilho, viram nos dias anteriores, no Google Earth, onde há uma aplicação, viram o desenho do trilho, viram mais ou menos a zona por onde ele passava, e o que é que havia à volta, vocês tendo essa noção do que é que há à volta, podem determinar qual é a direção por onde vocês seguirem que vos oferece maior probabilidade de autorresgato, ou de ajuda. E, lá está, como eu estou a falar, isto é uma situação em que vocês decidem autorresgatar-se. Depois, depende também da situação em si, há situações em que é preferível ficarmos onde estamos e aguardar que, eventualmente, alguém passe, uma equipa de resgate venha à nossa procura, ou alguém passe para nós sinalizarmos a nossa posição e sermos resgatados. Há outras situações em que é preferível nós autorresgatar-nos e irmos nós à procura de ajuda. Por exemplo, se tivemos uma zona mais remota e não avisámos ninguém para que zona é que íamos, ou seja, mesmo que as pessoas deem pela nossa falta, ninguém sabe onde nos procurar, nem sequer sabem a zona do país para onde fomos, nem para que lado é que estamos. Portanto, existem certas situações onde mais vale autorresgatar-nos do que ficámos à espera de ajuda. E o que eu vos vou ensinar nesta série sobre orientação tem a ver com isso, tem a ver com orientação para autorresgate, numa situação em que vocês determinem que é melhor irem à procura de ajuda em vez de ficarem no local à espera de uma equipa de resgate. Ora bem, comecemos pelo primeiro sinal que é usado há séculos, ou há milhares de anos, pelo homem para se orientar na natureza. O Sol, o nosso bom e velho amigo. Sol, o que é que nós precisamos saber sobre ele? Uma das primeiras coisas que é praticamente um adagio popular é que, independentemente do hemisfério, seja norte, seja sul, estejam na Europa ou na Rússia, estejam em África, o Sol nasce sempre a este e põe-se sempre a oeste. Isto é o movimento do Sol, é de este para oeste. Aliás, eu disse nasce e põe-se por um motivo especial, não quer dizer que seja sempre assim. Já vos vou dar aqui uma outra dica, mas ao longo da série eu vou aprofundando mais isto. Portanto, Sol, nasce-se a este e põe-se a oeste. Como é que eu fixo isto? Agora é fácil, vocês estão a ver, não se esquecerem, daqui a uns tempos já não se lembram. Como é que eu fixo isto para não me baralhar? Simples. Nasce-se, acaba em quê? E é logo este. Põe-se, é a única palavra que tem um O, destas duas. Logo, põe-se, tem O, tem oeste. Fácil de vocês fixarem. Como eu disse, isto não é exatamente assim, vai depender também da altura do ano e da zona do planeta onde vocês estão. Há alturas do ano, aliás, há uma altura do ano em que ele nasce efetivamente a este, e se vocês virem o Sol nascer, assim que ele nasce, estiverem virados, estão virados para este. Se vocês estiverem virados para o pôr do Sol, quando eles sabem o pôr, estão virados para o oeste. Mas isto é apenas numa altura do ano que é o equinócio. Noutras alturas do ano, dependendo se é verão ou se é inverno, ele vai efetivamente nascer mais ou menos a este, mas às vezes nasce um bocadinho desviado para a direita ou um bocadinho desviado para a esquerda, uns graus. Ou seja, não é bem este. Da mesma forma, põe-se um bocadinho desviado para a direita ou um bocadinho desviado para a esquerda de oeste. Portanto, não estou bem a olhar para o oeste. Mas o que é facto é que a zona geral que ele nasce é este e a zona geral que ele se põe é o oeste. Isto vai ter importância em alguns métodos de orientação que eu vou ensinar noutros vídeos, mas lá chegaremos e lá falaremos mais sobre isso. O que é importante é o movimento. Independentemente se ele nasce bem a este ou não, ou se põe bem a oeste ou não, ou um bocadinho desviado, o que é importante é que o movimento é sempre, independentemente de onde estamos, é sempre de este para oeste. E isto vai-nos ajudar com certas técnicas como o pau e o sol, que eu vou falar, por exemplo, no vídeo a seguir, certas técnicas expeditas ou improvisadas ou primitivas que nos permitem seguir o movimento do sol e, portanto, e seguindo esse movimento do sol durante algum tempo conseguimos terminar a linha este para oeste, porque efetivamente ele move-se sempre de este para oeste. A segunda coisa a terem atenção, o sol, dependendo do hemisfério, e agora sim já depende, o primeiro aspecto, este ou este, não depende do hemisfério, o segundo aspecto, no meio-dia, já depende do hemisfério. Porquê? Porque do hemisfério norte, ou seja, Europa, Estados Unidos, Rússia, etc., o que nós vemos, o percurso do sol, se nós vemos o percurso do sol ao longo do dia, ele faz uma ligeira curvatura sul. Já se estivermos no hemisfério sul, certas partes da África e do Brasil e da América do Sul, se estivermos no hemisfério sul, devemos o sol fazer um ligeiro arco a norte. Hemisfério norte. Arco a sul, hemisfério sul, arco a norte. Este é o movimento aparente do sol. Ele move sempre de este para oeste, mas o arco que ele faz, esse se invaria de hemisfério para hemisfério. E o ponto central, normalmente, é ao meio-dia. Ao meio-dia ele está no ponto central. Meio-dia é a hora de inverno. Portanto, se de inverno e no verão, como acrescentam mais uma hora, este ponto central não vai ser ao meio-dia. Na hora de verão vai ser à uma da tarde. Porque a uma da tarde do verão era o meio-dia do horário anterior, do horário de inverno. Portanto, meio-dia, hora de inverno, é o ponto central. Então, ao meio-dia, no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, etc., ao meio-dia, se olharmos diretamente para o sol, estamos a olhar para o sul. No hemisfério sul, se ao meio-dia olharmos para o sol, estamos a olhar diretamente para o norte. Esta é a segunda noção que vocês têm de ter em relação ao sol. Isto só não é assim tão linear na zona do Equador. Na zona do Equador, durante uma boa parte do ano, nós vamos ver o sol passar diretamente por cima, ao meio-dia, por cima das nossas cabeças, sem fazer no arco nem a sul nem a norte. Outras alturas do ano, vai fazer um muito ligeiro arco na zona do Equador. Verão no hemisfério norte, na zona do Equador, o sol faz um ligeiro, muito ligeiro arco a norte. Verão no hemisfério sul, na zona do Equador, vê-se um muito ligeiro arco a sul. Portanto, atenção a isto, mas isto só se preocupem se estiverem na zona do Equador. De resto, se estiverem em hemisfério norte, arco a sul. Se estiverem no hemisfério sul, o arco é a norte. Isto também vai ser importante para as técnicas expeditas que eu vou mostrar ao longo desta série, mas eu vou relembrar isto novamente nesses vídeos. Depois, temos estrelas ou corpos celestes, que também são usados pela humanidade há séculos ou há milhares de anos para navegar, para se orientarem, neste caso, à noite. Sol de dia, estrelas à noite. Isto vai também depender do hemisfério onde estão e das constelações que conseguem observar. Se estiverem no hemisfério norte, conseguem observar a estrela polar. É de tentar fazer um vídeo sobre isso, a ver se arrangar uma máquina que consiga filmar bem à noite. Portanto, se estiverem no hemisfério norte e encontrar a estrela polar, estão virados exatamente certinhos para o norte. Depois, no hemisfério sul, por exemplo, não conseguem ver a estrela polar, como nós vemos no hemisfério norte. Mas no hemisfério sul, conseguem ver, salvo o erro, o Cruzeiro do Sul, que é outra constelação que dá também indicações à noite. É uma questão de vocês pesquisarem, lerem sobre isso e depois agarrarem vocês no som do hemisfério onde estão, tentarem identificar essas constelações e confirmarem com a vossa mússola, para começarem-se a acostumar a como é que essas constelações se parecem. A seguir, próximo sinal, musgo. Ora, o musgo é, portanto, uma espécie, como é que eu ia dizer, uma espécie, uma herbívora. Portanto, é uma espécie de planta, digamos assim, que gosta de umidade. Ela gosta, sobretudo, de umidade, mais do que sombra. E isto é importante para vocês que compreendam, e eu já vou perceber porquê. Mais do que sombra, ela gosta de umidade. Ora, se ela gosta de umidade, e agora aqui é que vem a ligação com o arco que o sol faz no hemisfério norte e o arco que ele faz no hemisfério sul, então se o musgo gosta de umidade, se nós observarmos várias árvores, onde é que há mais probabilidade de haver musgo? No lado que está à sombra. Porquê? Porque o lado que está, na maior parte do dia, à sombra, é o lado onde a umidade de lá ficar vai durar mais tempo. Ao passo que o lado que estiver virado mais tempo durante o dia para o sol, a umidade vai secar mais rapidamente. Então isto diz-nos o quê? Diz-nos que, se estivermos no hemisfério norte, onde o arco que o sol faz é um arco que assume, a parte das árvores vai estar iluminada durante a maior parte do dia, ou o sol vai estar incidido, vai ser a zona sul da árvore. Ou seja, a parte norte da árvore vai estar, a maior parte do dia, ou o dia todo, à sombra. E então, tendencialmente, e atenção, isto são tendências, tendencialmente, o musgo, nas árvores, no hemisfério norte, vai estar virado para norte. Ou seja, vai estar na face da árvore, que está virada para norte, que é a face que está à sombra durante todo o dia. Já se for, provavelmente, pá, meus amigos brasileiros confirmem-me isto, mas, seguindo esta lógica, eu aqui no hemisfério norte consigo observar, no hemisfério sul não consigo porque não estou lá. Mas, seguindo esta lógica, se no hemisfério sul o sol faz um percurso, faz um arco a norte, quer dizer que a face norte vai estar iluminada durante todo o dia. e, neste caso, é ao contrário, é a face sul que vai estar à sombra durante todo o dia, por isso, provavelmente, o musgo aí cresce na face da árvore virada à sul, que é a face que está à sombra. Ok? Portanto, atenção aos hemisférios e aonde o sol incide. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para o hemisfério norte, portanto, onde, em princípio, o musgo cresce no lado norte das árvores. Uma coisa muito importante. Isto é uma, como eu disse, é tendencialmente, é uma tendência. Se é uma tendência, não basta observar uma árvore, ou duas, ou três, ou até quatro. Não. Convém, se vocês estão numa zona de floresta, observarem um bom conjunto de árvores, várias árvores, para verem o quê? Para verem a tendência, ou para verem o padrão em que a maioria se encaixa. Vai haver sempre umas ou outras árvores que o musgo vai crescer a toda a volta, ou vai crescer num bem a norte, ou vai crescer assim meio, de forma mais esquisita. Mas, a tendência geral, o padrão da maioria, é que conta. Portanto, convém fazer uma observação de várias árvores, e convém ainda ter outros aspectos, outros pormenores em relação ao que eu vos vou mostrar já de seguida. Bom, vamos aqui fazer algumas observações. Podem ver aqui nesta árvore, que temos esta face de árvore, aqui virada para este lado, coberta com musgo. Mas, se continuarmos a rodar, vemos que do outro lado não há musgo, está limpa. Da mesma forma, esta aqui, musgo deste lado, mas, do outro lado, não há musgo. E, tem ali o exemplo daquela, é a primeira que nós vimos, também não há musgo deste lado. Vamos continuar, aqui a progredir. Outro exemplo aqui. Deste lado, a coincidir com as outras duas que nós vimos, temos musgo, mas, se rodarmos à volta, se rodarmos à volta, deste lado, nada. Vamos continuar as observações. Esta aqui, então, vê-se espetacularmente bem. Musgo deste lado, aqui um bocadinho de nada, e deste lado, praticamente não tem nada. E, então, confirmando com a nossa bússola, portanto, já é a quarta árvore, aqui no curto espaço de tempo, que a gente vemos com o musgo do mesmo lado, vamos ver onde é que ele está mais predominante, é aqui, portanto, para trás de nós, deve ser o norte, porque, estando no hemisfério norte, no norte, é onde há sombra, e o musgo gosta de sombra e umidade. Vamos ver. e aqui temos na bússola, portanto, podem ver que é relativamente aproximado. Temos o norte a apontar para trás de nós, e aqui coincide na face onde está o musgo, na face norte da árvore. Da mesma forma, coincide nestas árvores aqui à frente, nestas árvores todas. Estão a ver? Todas estas árvores, se observarem bem, o musgo está deste lado. Estão a ver aqui, vou ir mais para a frente. Estão a ver? Aqui, além. Mas se avançarmos aqui um bocadinho, lá está, deste lado, não há musgo. Tal como nas outras, por exemplo, deste lado, para aqui, também não há musgo. E ali naquelas, igual. E a gente vai, vamos ver isso precisamente, vou dar aqui a volta, para ver se vocês conseguem ver. Estão a ver? Eram aquelas árvores que nós estávamos a observar ali, daquela direção. Nós estávamos naquele lado, e viemos por aqui. Mas as árvores são aquelas, e se repararem com atenção, lá está, tem musgo, neste lado virado para lá, aqui igual, musgo, mas naquela face da árvore virada para lá, nesta igual, nas faces viradas para lá. E se andarmos aqui à volta, vêem que, nestas faces de cá, não há musgo. ou seja, o que nos indica, que, se todas as árvores têm o musgo no mesmo lado, ou mais ou menos no mesmo lado, devemos ter uma grande certeza de que para além é sul e para além é norte. Vamos ver aqui, vamos confirmar com a nossa bússola. Tirar a bússola para fora, e, olhando para a bússola, é isso que nós vemos. No entanto, quando se trata de musgo a crescer no tronco das árvores, isto não é apenas observar qualquer árvore. Há aqui um pormenor importante que vocês devem compreender, que é, as melhores observações, ou as observações mais fiáveis, dão-se em árvores como estas que estão aqui, que estão bastante espaçadas umas das outras. Como veem aqui. Porquê? Porque ao estar assim, mais espaçadas, portanto, árvores mais abertas, mais afastadas umas das outras, as copas não vão gerar muita sombra nos troncos umas das outras. E, portanto, o sol, independentemente de onde for sul, vai conseguir incidir nos troncos. Ok? O que acontece se observarem isto em zonas muito fechadas, como além, portanto, lá para trás, onde temos uma floresta mais densa, mais fechada, o que vai acontecer se observar, se tentarem observar o musgo em zonas mais fechadas, é o que vocês vão ver. Estão a ver? É isto que acontece. Musgo deste lado. Musgo deste. Musgo deste lado também. Portanto, musgo à volta de toda a árvore. E assim, torna-se difícil de discernir que lado será mais provável ser sul e que lado será mais provável ser norte. E isto acontece porquê? Porque, independentemente do lado que seja sul ou norte, os troncos das árvores, como estamos numa zona com uma grande densidade de árvores, os troncos das árvores vão estar o dia inteiro à sombra. Portanto, musgo deste lado. Musgo deste lado também, supostamente seria sul. Aqui. Portanto, musgo à volta da árvore toda. Temos mais aqui exemplos. O musgo cresce toda à volta e dificilmente conseguimos perceber as direções. Por isso, escolham, para esta observação, escolham árvores que estejam mais espaçadas umas das outras. Portanto, como estas aqui, estão mais espaçadas umas das outras e, portanto, podem apanhar sol de qualquer um dos lados e, sabendo que podem apanhar sol de qualquer um dos lados, se muitas delas ou a maior parte delas tiverem musgo só de um lado, aí, sim, vocês conseguem determinar com bastante probabilidade qual é a direção sul e qual é que é a direção norte e, portanto, e o resto, este ou oeste. Outro sítio onde o musgo muitas vezes também cresce é em rochas. Mas eu não gosto tanto de o observar em rochas porque não forma um padrão, um padrão tão fiável como nas árvores. Para mim, não é de perto nem de longe tão fiável como nas árvores porque o musgo mais do que sombra gosta é de umidade. Nem é tanto sombra, é mais de umidade. Ora, e aqui nas rochas o que vocês veem é que as rochas têm um formato, normalmente, todas as rochas têm um formato irregular. Por isso, quando se trata de rochas, a formação de musgo não vai ter tanto a ver com o lado que está à sombra, mas sim com o formato que elas têm e onde permite ou não que a umidade se deposite durante mais tempo. Portanto, vai ter mais a ver com o formato da rocha e onde é que ela permite que a umidade se deposite mais tempo do que propriamente com o lado que apanha mais sol ou mais sombra. Vão a ver? Portanto, isto faz com que o padrão não seja tão uniforme ou tão, como é que eu ia dizer, tão constante como nas árvores. Porque nas árvores, normalmente, as árvores são na vertical, têm troncos na vertical. Portanto, independentemente da chuva ou da umidade, a umidade, quando se acumula nas árvores, vai escorrer igualmente em todos os lados. Portanto, independentemente do lado, vai escorrer de forma igual e não se vai acumular ou quando se acumula de forma igual ao contrário de nas rochas. Por isso, se acumula de forma igual, depois onde é que ela vai durar mais tempo? Vai durar mais tempo no lado que está à sombra em vez do lado que está ao sol. E aí já vai interessar mais qual é o lado da sombra e qual é que é o lado do sol ao contrário das rochas. Portanto, e para mim, a observação do musgo, isto é o pormenor importante, a observação do musgo é muito mais fiável nas árvores. Aqui em relação ao musgo, uma coisa que eu já também consegui perceber é que existem certos líquenes que funcionam tal e igual como o musgo. Neste caso, não tem a ver com a umidade, o musgo prefere a umidade, mas há certos líquenes que não tem a ver com a umidade, tem a ver com a sombra. Preferem efetivamente fugir do sol, estarem à sombra, não tanto pela umidade, mas por estarem à sombra, em vez de estarem de frente para o sol e, portanto, crescem também na face norte das árvores no hemisfério norte ou na face sul das árvores no hemisfério sul. Ou seja, a face que está tapada pela sombra e pelo que eu vi normalmente são os líquenes, assim, não é que eu ia dizer? Parece quase tipo musgo, mas é assim num tom, como é que eu ia dizer? Para além de ser mais suave, não ser assim tão farfalhudo, tão grosso, para além de ser uma coisa mais fininha, tem uma cor assim meio ferrugem, parece que a árvore está enferrujada. Portanto, se virem várias árvores enferrujadas, todas só de um lado e do outro lado nada, pronto, já sabem, é esse líqueno e também podem utilizá-lo desta forma, tal como o musgo. A seguir ao musgo que temos, encostas com neve. Vai ser a mesma coisa. Encostas com neve, e aqui tem que fazer uma ressalva um bocadinho à parte, falarmos a sempre de um bocadinho pormenor. Isto só é bem visível mais na primavera e outono. Ou seja, quando a neve já derreteu um bocado ou quando caiu, mas ainda não caiu muita. Portanto, se for, imaginemos, março, abril, imaginemos nos alpes suíços, ou alpes italianos, março, abril, já a neve começou a derreter, ou seja, a acumulação de neve existe, mas já é menor do que no inverno. Da mesma forma, por exemplo, em outubro ou novembro, ou setembro, outubro, quando começaram a nevar, nos primeiros tempos há alguma acumulação de neve, mas ainda não é o que vai ser a acumulação no inverno. Portanto, no inverno, com muita acumulação de neve, isto é muito difícil de observar. Mas, lá está, primavera e outono, com menos acumulação de neve, vocês conseguem bem observar isto. Encostas com neve, mesma coisa, se o arco que o Sol faz é sul no hemisfério norte, quer dizer que as encostas que vão estar iluminadas todo o dia pelo Sol no hemisfério norte vão ser as encostas viradas a sul, tal e qual como é o mujo. Ou seja, as encostas viradas a norte vão estar o dia quase todo à sombra. Mais uma vez, atenção no hemisfério sul, como o arco é virado a norte, é ao contrário, portanto, o hemisfério sul isto vai ser ao contrário, vai ser ao contrário do que eu estou a falar aqui para o hemisfério norte. Atenção a isto, é tal e qual como o mujo. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que para a mesma altura, se vocês encontram uma determinada altitude, para a mesma altitude, vocês vão conseguir observar diferenças nas encostas, se olharem bem ao redor e principalmente se tiverem várias faces, por exemplo, uma virada assim, outra virada assim, mais ao longe, outra virada assim, mais lá para trás, outra virada assim, portanto, se tiverem várias faces em várias direções ou vários ângulos, vocês vão conseguir perceber que a face que tem mais acumulação de neve é aquela que está virada a norte, porque é aquela que está à sombra. Enquanto as outras vão ter menos neve e a que está virada a sul, que tem solo o dia todo, essa então vai ter muito menos neve que todas as outras, porque a neve derrete com mais facilidade. E por isso, é que no pino do inverno onde há bastante acumulação de neve, isto quase não se consegue verificar. Outra coisa que às vezes vocês conseguem ver é a linha da neve, portanto, vocês veem, veem, veem e chega a uma determinada altura que deixa de haver neve, uma certa altitude. Por vezes, o que se consegue ver também é, na encosta norte, a linha da neve vai até muito mais baixo, até muito mais baixa altitude, na encosta que está virada à norte, portanto, está à sombra, e na encosta que está virada à sul, para além de haver menos neve, a linha da neve, tipo, acaba muito mais cá em cima. Lá está, a acumulação é menor, por isso também a linha da neve acaba mais cá em cima. Isto é para o hemisfério norte, mais uma vez, no hemisfério sul é ao contrário. Vamos ver alguns exemplos. Alguma neve nesta encosta, mas muito, muito, muito mais neve acumulada deste lado, nesta encosta, portanto, esta encosta deve estar virada a norte, norte há de ser algo para trás, mais para ali, mais para ali, mais para ali, não conseguimos determinar bem se é uma bússola, mas temos uma ideia geral desta forma. Vamos ver para onde é que é realmente o norte. Bem, aqui tem a moto. Portanto, sul há de ser para a vossa frente, norte é exatamente para trás de nós. Bom, temos aqui outro exemplo. Como podem ver, esta encosta à nossa frente está toda salpicada de branco, toda ela salpicada com a neve e exatamente ao mesmo nível, mas no lado oposto não temos nada, ok? Zero. Completamente limpa, não tem neve nenhuma. O que nos indica que provavelmente este lado está virado mais a sul, portanto, está exposto a mais luz solar no hemisfério norte, estamos a falar do hemisfério norte e esta encosta, nesta encosta a neve ainda não derreteu, portanto, esta encosta deve estar virada a norte, apanhando muito mais sombra ao longo do dia. Obviamente, vocês têm, pá, esta encosta está verde e ela é, é pá, mas isto faz parte mais ou menos da mesma encosta e tem neve, ok? Tem neve, portanto, uma altura mais acima, nós aqui não temos visibilidade, mas eventualmente, deste lado, se chegarmos lá acima, vai ter muito mais neve acumulada deste lado do que deste, mesmo havendo neve deste. E a gente, vamos já confirmar isto, portanto, em princípio, esta encosta está virada a norte, ou seja, norte, ela está virada a norte, portanto, norte há de ser mais ou menos para trás de nós, mais coisa, menos coisa. Vamos confirmar aqui com a bússola, e, cá está, pá, obviamente que isto vai ser aproximado, nunca vai ser totalmente certo, mas, norte, efetivamente, é para além. Vamos ver aqui mais um exemplo, portanto, temos aqui, esta encosta aqui, a linha da neve, acaba aqui, e vamos virar-nos para este lado, a linha da neve, portanto, nesta face, já vai até lá, mais a mais, e ali também, e há muito maior acumulação, do que aqui, e, também, do que aqui, olha aí que arrinha, portanto, aqui há neve, mas, a acumulação, é menor, do que, por exemplo, aqui, e aqui, a linha da neve, vai mais a mais do que ali, portanto, eu diria, se não tiver virada ali, estou a virar para o sul, porque, esta encosta, é a que está mais virada a norte, portanto, norte há de ser, para trás de mim, ou seja, é a encosta que vai apanhar menos, sol durante o dia, portanto, a neve resiste mais tempo, para se conseguir mar, do que o pessoal, mais tempo para a secar, obviamente, mas, como se fossem a dizer em inglês, no bar e o no, lá, pá, bastante aproximado, o norte fica para trás de nós, aliás, é mais assim até, portanto, imaginem, isto aqui é uma encosta, uma face da montanha, e esta é outra encosta do outro lado, e aqui ao centro, isto é o Val, portanto, isto, é assim, portanto, são duas encostas, de duas montanhas assim, e isto, aqui no centro, é o Val. Obviamente, se, esta encosta, portanto, se este Val, correr, de norte para sul, imaginemos, que ele corre exatamente, de norte, para sul, aqui vai ser este, aqui vai ser oeste, se, o sol, faz este movimento, durante o dia, atenção, estou a falar do hemisfério norte, mas para o hemisfério sul, é igual, o arco é que é diferente, se, para o hemisfério norte, o sol, durante o dia, nasce a este, faz um arco, a sul, e põe-se a oeste, estas faces, esta está virada para oeste, esta está virada para este, nenhuma está virada, nem para norte, nem para sul, o Val é que está no sentido norte-sul, ambas as faces, vão receber, mais ou menos, o mesmo, volume de sol, a mesma incidência, portanto, o sol vai assim, assim, aqui, neste período aqui, está a eliminar esta face, aqui, está a eliminar as duas, e aqui, está a eliminar, esta daqui, ou seja, não vai dar para perceber bem, e às vezes, nem sempre é possível, por isso, temos que fazer, uma visualização, às vezes, de vários Valos, que existem à volta, lá está, isto é um jogo de números, de padrões, portanto, se tivermos, imaginemos, temos aqui uma montanha, temos aqui outra, temos aqui, outra atrás, depois aqui, por exemplo, por exemplo, aqui à frente, tem outra, assim, portanto, imaginemos, que eu estou numa zona, de várias cordilheiras, se eu estou, por exemplo, aqui no meio, aqui neste Val, e às vezes, o que é que eu vou ter que observar? Vou ter que observar, vou ter que tentar estar numa zona de confluência, de vários Valos, e vou ter que observar, por exemplo, se eu estiver aqui, daqui consigo observar, esta encosta, consigo observar, esta encosta, de cá, portanto, que está virada mais para aqui, consigo observar, esta encosta, não é esta, esta, esta que está aqui, deste lado, que não se vê, que está virada para lá, portanto, consigo observar, esta, 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 eventualmente, consigo observar, desta montanha, a encosta que está virada para lá, portanto, a que está na parte de trás, ou seja, se eu estiver numa zona de montanha, convém tentar, para perceber isto, convém, tentar estar num sítio, onde consigo verem, várias encostas, várias montanhas, umas mais lá ao fundo, outras mais perto, outras aqui mesmo, ao pé, outras lá mais atrás, ou seja, em várias direções, para conseguir perceber, onde é que existe mais, ou menos, acumulação de neve, e ter uma visão mais precisa, da direção, das direções dos pontos cardeais. Como eu disse, estou aqui numa espécie de encruzilhada, por assim dizer, tenho naquela direção, um valo, que vai descer para além, e tenho outro valo, que desce para além, daquela direção, e, pá, imaginemos que eu tenho uma situação de sobrevência, e não sei para que lado é que é o norte, o sul, o oeste, o oeste, etc, pá, não faço ideia, deixem-me analisar, a paisagem, a minha volta, e ver em que encostas, porque aqui até tenho várias, até tenho praticamente 3 ou 4 vertentes, tenho esta vertente deste lado, tenho outra vertente assim, outra assim, e outra mais assim. Se vocês observarem, tem aquela encosta, completamente espida de neve, ou quase, tem uns pocadinhos de neve, mas com muito pouca neve. Depois, temos aqui, uma encosta já com alguma neve, já com muito mais neve, e depois, à nossa frente, temos uma parede, muito mais branca, com uma grande acumulação, por aí fora, e, deixa eu tentar tirar aqui um bocadinho o sol, além, já tem um bocadinho menos neve, tem alguma, mas menos, e aqui, volta a não ter neve nenhuma. Portanto, o que isto me diz, é que provavelmente, pá, isto me diz, é que aqui há alguma neve, ali também há alguma neve, mas a zona que tem mais neve de todas, é esta. Ora, o que me diz que é a zona que vai apanhar menos sol, durante o dia, por isso é que a neve se mantém mais tempo, antes de derreter. Se é a zona que vai apanhar menos sol, durante o dia, é a zona que está virada a norte, ou seja, está virada assim para norte, portanto, norte há de ser para trás, sul há de ser para a frente. Vamos verificar com a bússola, aí, cá está a nossa bússola, e, perfeito, estão a ver, a seta vermelha, pá, posso rodar como quiser, a seta vermelha indica o norte, portanto, norte há de ser, exatamente para trás de nós, estão a ver, exatamente para trás de nós, e o sítio onde a linha da neve vai até mais baixo, é nesta face, portanto, vai até lá para baixo, enquanto ali está uma neve, mas a linha da neve acaba mais ou menos aqui, nesta costa não, vai mais para baixo, ou seja, indica, a maior acumulação é ali, portanto, é, a face está virada a norte, portanto, norte é para trás de mim, ok, é esta análise, quando vocês têm várias vertentes, que é possível, por vezes, fazer em alturas que neve, pouco, ou que ainda não, ou que ainda não, ou que ainda não nevoa muito, ou que já nevoa, mas há um de gelo, por exemplo, nesta altura estamos quase em novembro, nevoa um bocado, mas não nevoa muito, portanto, é fácil de fazer esta, ou relativamente fácil de fazer esta análise, obviamente, se tivesse isto completamente tudo branco, em janeiro ao favoreiro, era impossível, portanto, ia-vos parecer tudo igual, era impossível fazer esta análise, mas nesta altura do ano, é possível fazê-la, com algum grau de desatidão. A seguir, árvores, em relação às árvores, há quem diga que, no hemisfério norte, elas podem ser um bom indicador, para onde é que é de sul, porquê? Porque, mais uma vez, isto tem a ver com o período de iluminação do sol, e as árvores gostam é de sol, para fazer o quê? A fotossíntese, para conseguirem fazer a fotossíntese, e então, de forma a poderem fazê-la com maior eficácia, tendencialmente, vão ter mais ramos, e mais esticados, na direcção do sul, porque no hemisfério norte, e aqui eu estou a falar do hemisfério norte, normalmente no hemisfério sul, será ao contrário, ok? Muita atenção ao arco que o sol faz, mas no hemisfério norte, como o arco é sul, e a zona sul é que vai estar iluminada, a maior parte do dia pelo sol, tendencialmente, as árvores vão ter, muito mais ramos, do lado sul, do que dos outros lados, e do lado norte, e os ramos vão estar, muito mais esticados, no horizontal. Bom, o que normalmente o pessoal diz, é que, das duas uma, imaginemos para aqui é norte, e para aqui é sul, para vocês conseguirem melhor, o que o pessoal diz, é que normalmente as árvores, imaginemos que está uma árvore, das duas uma, ou tem, mais ramos, neste lado, e poucos, neste, vão ter, mais ramos, do lado virado a sul, do que do lado virado a norte, para fazer a fotossílice, de forma mais eficaz, e a princípio, mais folhagem, ou então, o que vai acontecer, é que, se tiverem ramos, se tiverem mais ou menos, a mesma quantidade de ramos, dos dois lados, na parte mais virada a norte, os ramos, vão ser mais, assim, verticais, ou mais, mais na diagonal, mas para o vertical, para tentar chegar cá acima, à luz, enquanto, no lado sul, vão ser, com o ângulo, mais, horizontal, para tentarem chegar, ao sol, que vem do sul, sou sincero, já tive, bastante, já perdi bastante tempo, em observação, em vários sítios, a observar as árvores, e para mim, vai depender de muita coisa, de muito fator, vai depender, se as árvores estão em zona aberta, vai depender, se as árvores estão no meio da floresta, e as outras que estão à volta, lhes estão a fazer sombra, vai depender, se estão numa encosta, ou se estão numa zona plana, se estiveram numa encosta, por exemplo, sul até pode ser para ali, imaginemos que isto é encosta, sul até pode ser para ali, mas a incidência, não vai ser, o sol não vai ser tão grande, porque temos a encosta a subir, e outras árvores por aí em cima, a tapar as árvores de baixo, ou seja, existem muitos fatores, que vão distorcer um bocadinho isto, e eu sou sincero, nunca consegui observar este sinal, de forma realmente, como é que eu ia dizer, de forma realmente predominante, de forma realmente tendencial, ou de forma a que consiga ver um padrão, tal como consigo no musgo, ou nas encostas com o neve, sou sincero, com as árvores nunca consegui, pá, fica aqui apenas esta, se quiserem pesquisar mais sobre isso, esta indicação para vocês, há quem diga que pode ser um bom sinal, eu pessoalmente não me acredito muito, não gosto muito, mas está aqui a indicação. Seguido, ventos dominantes, ou ventos predominantes, isto depende do que é isto? Vai depender da zona em que vocês estão, porque os ventos predominantes, numa determinada zona, vão ser completamente diferentes, de outras zonas do planeta, e vai depender também, do vosso conhecimento prévio, que vocês têm do vento. Por exemplo, aqui em Portugal, eu sei que durante o verão, ou seja, durante os meses quentes, que é, em princípio há de ser a partir de maio, até setembro, por aí, portanto, o verão, ou um bocadinho antes, ou um bocadinho depois, nos meses quentes, o vento predominante, vem de noroeste, ou às vezes de norte, daí, chamarem-se nortadas, no verão nós temos as nortadas, portanto, o vento predominante, vai ser de noroeste, ou de norte, no verão, e principalmente quando? À tarde, que é quando estamos agora, durante o dia, pela pesquisa que eu tive a fazer, durante o dia, na parte da manhã, os ventos, não vão ser assim, como é que eu ia dizer, não vai haver assim, um vento tão predominante, vão ser um bocado aleatórios, mas, na parte da tarde, o vento predominante, nos meses de verão, nos meses quentes, em Portugal, é de noroeste, ou de norte, e de facto, eu sinto, se eu rodar para o vento, ok, sinto o vento a vir assim, nesta direcção, tenho aqui a bússola, aliás, estou a faro de sentir este vento, o tempo todo, tenho aqui a bússola, para ver onde é que ele está a vir, norte é para ali, portanto, ele está a vir assim, desta direcção, não é bem noroeste, portanto, ele está a vir, ele está a vir assim, não é bem noroeste, nem é bem norte, é entre o norte e o noroeste, ou seja, não é exatamente preciso, mas eu sei, que mais ou menos naquela direcção, há de ser norte, mais para ali, mais para ali, ou seja, para trás de mim, há de ser mais ou menos sul, numa destas direcções, mas está, não é preciso, uma coisa precisa ali 100%, mas dades uma indicação, e isto varia, consoante, como eu disse, a estação do ano, consoante o sítio onde estão, por exemplo, isto é no caso dos meses, em Portugal, é no caso dos meses quentes, e na parte da tarde, na parte da manhã, não é assim tão preciso, no inverno já é diferente, os ventos predominantes, no inverno, em Portugal, e eu tenho aqui, para não me esquecer, para ter a certeza que, te liga a informação correta, por exemplo, isto aqui que eu vos acabei de falar, do vento norte ou noroeste, está associado, lá está aos meses quentes, meses de verão, com temperaturas quentes, mas não extremas, por exemplo, quando estão temperaturas muito altas, ou eventualmente vagas de calor, no verão, a direção já muda para nordeste, este, nordeste, por exemplo, se houver no verão, nos meses quentes, chuva, ou mau tempo, o vento será de sudoeste, na maioria das vezes, portanto isto é um padrão, será de sudoeste, na maioria, vindo de sudoeste, se no verão, estiver associado a chuva, ou mau tempo, por exemplo, nos meses frios, no inverno, quando é de sudoeste, está associado a mau tempo, portanto, se vocês virem a mau tempo, e vento, provavelmente, esse vento será de sudoeste, quando, por exemplo, estava um tempo, quando estava um tempo, no inverno, e está muito frio, o vento, nessas condições, ou seja, quando não tem chuva, quando existe bom tempo, mas está frio, o vento, provavelmente, será de este, ou nordeste, variante este, nordeste, no inverno, portanto, existem vários padrões de vento, que convém vocês fixarem, consoante a altura do ano, porque eles vão variar, e consoante, a zona onde vocês se encontram, e é importante vocês saberem, as condições climatéricas, que vão enfrentar, antes de fazer uma atividade outdoor, e se vocês pesquisaram, que tempo é que vai estar, durante os dias, vão estar a fazer, essa atividade outdoor, podem ter uma noção do vento, se souberem esses ventos predominantes, conseguem saber, mais ou menos, a direção de onde eles vêm, e por conseguirem, todas as outras direções, de forma mais ou menos improvisada, ok? Outra coisa importante, que os, aliás, outra coisa importante, que vocês têm, ter a noção, é que ventos predominantes, mais uma vez, é tal e qual, como o múmulo, como as encostas, etc, é uma questão de números, ou seja, é uma questão de tendência, padrão, e vocês, para ver o padrão, para perceberem o padrão, de qual é o vento principal, digamos assim, ao vento dominante, se calhar, vão ter que estar um dia, por exemplo, se estiverem nessa situação, se calhar, durante um dia ou dois, a observar as variações de vento, e durante esses, por exemplo, durante dois dias, durante dois dias, em que estão a tentar encontrar o caminho, tentarem-se a perceber, durante esses dois dias, qual é a direção, que ele tem a maioria das vezes, ok? Porque ele não vai estar sempre naquela direção, durante o dia vai variar, às vezes, para um lado, para o outro, mas, lá está isto, é um padrão, é um vento predominante, ou seja, ao vento que está durante a maioria do tempo. Outra coisa importante com os ventos dominantes, e isto não é tanto com ventos dominantes, mas tem a ver com o vento, é, se vocês, por exemplo, estão no sítio, e sabem que, há uma semana, ou duas, ou três, ou um mês, há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, passou por uma tempestade, e sabem que essa tempestade, veio de, por exemplo, oeste para este, ok? Ou seja, o sentido da tempestade, ela passou do oeste para este, e com ventos, precisamente, a separar nesse sentido, do oeste para este. Vocês sabem que isso aconteceu, e nas notícias, perceberam a direção que a tempestade tomou, ou lembram-se de ter ouvido, o que vocês podem observar também, é árvores caídas. Mais uma vez, isto é um jogo de números, de tendências, de padrões. Se vocês observarem o padrão, claro que há, vai haver árvores caídas, para vários sítios diferentes, mas, se a grande maioria estiver caída, numa determinada direção, vocês sabem que essa direção, provavelmente, vai ser a direção este, porque a tempestade, veio de oeste para este, e as árvores foram, provavelmente, derrubadas, por essa tempestade. Ou seja, é outra coisa, que vocês podem associar ao vento, mas não aos ventos predominantes, mas sim, de uma tempestade, que tenha passado há pouco tempo, e que vocês tenham conhecimento, da direção que ela tomou. De seguir, ribeiros, e rios. Existe uma velha máxima, ribeiros, levam rios, e rios, ou seja, ribeiros, riás pequeninos, levam a rios, rios maiores, e rios levam à civilização. Porquê? Porque, não se quer estar a mentir, mas, salvo o erro, 90% ou mais de 90% da humanidade, cresceu, à volta de corpos d'água, sejam rios, sejam lagos, seja inclusivamente o mar, o oceano, na costa. Isto tem a ver com um aspecto muito simples, é que a seguir a fogo, abrir, e ar para respirar, ainda antes de ter comida, o ser humano precisa de água para sobreviver. O ser humano não sobrevive mais do que 3 dias, sem água, frutável. Isto tem a ver com as 7 necessidades de sobrevivência, que eu já expliquei, tenho um vídeo feito, só acerca disso, das 7 necessidades de sobrevivência, estou farto de falar nisto. Por isso, é normal que 90% da humanidade, das cidades, aldeias, vilas, o que for, povoações, tenham crescido, ou tenham sido construídas, à volta de água. E, por isso, daí, este velho ditado, ribeiros ou riachos, levam rios, rios levam à civilização. Portanto, se não tiverem mesmo maneira nenhuma de se orientarem, a nível de polos cardeais, norte, sul, este e oeste, esse ribeiro no sentido descendente, portanto, no sentido em que a corrente vai, sigam essa corrente, eventualmente, esse ribeiro vai se tornar maior, ou vai desaguar, noutro rio maior, e, eventualmente, se percorrerem ao longo desse rio, onde encontrar a civilização, uma pequena polvoação, o que for. Lá está, a sobrevivência, neste aspecto, trata-se de um jogo também de probabilidades. Lá está, é tendências, padrões, probabilidades, nada disto é 100% certo, mas aumenta-vos drasticamente a probabilidade, se seguirem um rio, ao longo da, portanto, na direcção do que a corrente está a ir, seguirem um rio, aumenta-vos a probabilidade de, nas margens, eventualmente, depararem-se para uma polvação, com pessoas que vos possam socorrer. Da mesma forma, costas, oceano, aliás, costa, oceano, lá está, 90% da população mundial, desde os tempos préstórios, estabeleceu-se à volta de corpos d'água. Isto, também, é válido para a costa. Portanto, se vocês se perderam numa zona, em que sabem que, para este, ou para oeste, ou para norte, não interessa, vocês sabem, não sabem bem, as zonas estão perdidas, mas sabem, que se forem para oeste, vão dar à costa, mais quilômetros, menos quilômetros, sejam 20, sejam 30 quilômetros, sejam 50, vão dar à costa, se não sabem, ao redor da zona onde se perderam, não fazem a mínima ideia, se existe alguma estrada que passa, ou algum rio principal, nada, mas sabem, por exemplo, que a costa, fica, para oeste, vocês, arranjam uma maneira de terminar, seja com o sol, seja com o bujo, seja com o que for, uma maneira de determinar, oeste, e vão nessa direção, vão ter à costa, ou se a costa for a sul, arranjam uma maneira de determinar, onde é que é o sul, e vão nessa direção, e eventualmente, vão ter à costa, e, depois, seguindo a costa, para a esquerda, para a direita, para um dos lados, eventualmente, vão chegar à civilização, porque a maior probabilidade de encontrar a civilização vai ser também, junto à costa, ok? A mesma coisa para vales, em zonas montanhosas, importante, zonas montanhosas, onde é que correm as linhas d'água? Lá está, o que a gente chama de ribeiros, os pequenos riachos, os pequenos ribeiros, onde é que correm? No fundo dos vales, portanto, vocês têm vales, onde as encostas se juntam lá em baixo, no val, lá em baixo, é por onde correm as linhas d'água, mesmo que elas estejam secas, ou mesmo, por exemplo, que seja no inverno, e esteja tudo coberto de neve, vocês conseguem visualmente, visualmente, vocês conseguem ver o que é que é um val, vocês conseguem ver o que é que é um val, ou seja, todos os vales lá em baixo têm uma linha d'água, mesmo que ela esteja seca, ou mesmo que esteja coberta de neve, não interessa, é por onde a água, se tiver que escorrer, vai escorrer por aí, e se tiver uma zona montanhosa, não tem mais maneira nenhuma de se orientar, nem sequer se conseguem orientar por metros despedidos do Sol, ou do Busba, nada, não conseguem sequer saber os pontos cardeais, a melhor opção que vocês têm, lá abaixo ao val, e depois seguirem esse val no sentido descendente, porque esse val eventualmente vai dar a outro val, e outro val vai dar a outro val, e depois eventualmente vai dar um pequeno rio, etc, ou seja, os vales vão-se interligar, e vão dar, lá está, se a neve derreter, ou se chover, é por onde a água vai escorrer, e é como se estivessem a seguir um ribeiro, e eventualmente, é como se estivessem a seguir um rio, e eventualmente vão dar à civilização, ok? Outro aspecto importante. E pronto malta, é isto, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo, acerca de orientação expedita, nomeadamente, sinais naturais que podemos observar para termos uma ideia dos pontos cardeais e uma ideia das direções, caso precisemos de uma situação de sobrevivência para nos auto-resgatarmos, acho que é conhecimento básico, importante, e estes conceitos do Sol, estes três conceitos também são conceitos básicos e importantes do que toca a orientação, e que vão servir para os vídeos que vêm a seguir nesta série, e então, por isso, acho que foi importante fazer um vídeo sobre estes conceitos básicos, estes sinais que a natureza nos fornece. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, obrigado por todo o vosso apoio, já sabe, eu sou o Pedro, praticando buscraft e técnicas de sobrevenção, malta, vemos no próximo, desta série, já já brevemente.